Um algoritmo consegue criar vídeos falsos usando apenas uma imagem do rosto de alguém. Meio Black Mirror? Você já ouviu falar do termo Deepfake? Essa expressão é uma mistura em inglês das palavras fake, que significa falso, com Deep Learning, ou aprendizado profundo. Uma técnica para que computadores aprendam a seguir determinados padrões. Existem diversos exemplos de vídeos falsos na internet que usam essa técnica. Em 2017, por exemplo, uma campanha do BuzzFeed dos Estados Unidos simulou um discurso do ex-presidente Barack Obama. A ideia era justamente alertar sobre esse problemão que um tipo de falsificação pode causar. Pois bem, recentemente, uma equipe de inteligência artificial da Samsung, na Rússia, criou um programa parecido, capaz de criar um vídeo falso de uma pessoa. E o mais impressionante de tudo é que ele funciona com apenas uma imagem de referência. De acordo com os desenvolvedores, quanto mais imagens, maior vai ser a precisão do algoritmo. Com 8 ou 32 fotos, os movimentos ficam cada vez mais naturais. E, aparentemente, dá para fazer vídeos com qualquer pessoa, como a atriz Marilyn Monroe, o cientista Albert Einstein, e até uma pintura, como a da Mona Lisa. Ah, ok, vamos combinar que essa última aí ficou meio estranha. Esse algoritmo usa um sistema inovador. Normalmente, para se fazer um vídeo falso, é preciso analisar diversas imagens de uma única pessoa para se montar uma base. Como nesse vídeo aí, em que colocaram o rosto do ator Harrison Ford nas cenas do filme do Han Solo. No caso da Samsung, eles criaram uma espécie de molde, com os nossos movimentos faciais mais comuns. Para isso, eles usaram o Vox Celeb, um banco de dados gigante com milhares de imagens de celebridades. Com esse molde criado, eles conseguem identificar os pontos-chave do nosso rosto, como lábios, nariz e sobrancelhas. Depois, é só colocar o rosto que quiser e o programa faz todo o trabalho restante.